Olá, eu sou Glauco Lubacheschi de Aguiar, professor de Direito Tributário, sou advogado, mestre especialista na área. Hoje nós vamos trabalhar a respeito, dando continuidade, trabalhar a respeito das imunidades tributárias e as normas gerais tributárias. O tema dessa nossa aula de hoje será as imunidades tributárias de modo pontual, nós vamos trabalhar algumas delas em específico ao longo da aula de hoje. Estão aqui comigo hoje para participar da aula o Altair, a Tarsila e o Rodrigo que vão participar conosco, inclusive foram a questionar para todos nós. Se você tiver alguma dúvida e quiser formular algum tipo de pergunta, encaminhe um e-mail para a gente no saberdireito.just.br. Só peço que vocês se recordem de indicar no e-mail a que aula se trata, quem é o professor responsável, para que ela possa ser direcionada e possa ser esclarecida a sua dúvida. Na última aula, nós falamos de um modo geral, da compreensão geral do conceito de imunidade, dos valores que estão por trás das imunidades, da característica de as imunidades de ter natureza finalística, da interpretação com relação a ela e os reflexos que tudo isso desencadeia para a própria compreensão e, consequentemente, a aplicabilidade das normas imunitórias. Na aula de hoje, nós vamos abordar, vamos iniciar a abordagem, que eu costumo dizer que são as mais conhecidas e que, na prática, elas desencadeiam os maiores problemas. Vamos começar pelas imunidades contidas no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, que são, enfim, aquelas mais conhecidas. Elas são também ditas, são as imunidades genéricas, porque elas dizem respeito aos impostos de maneira em geral. Vejam que é importante, nesse início, a primeira informação, que é a nossa base de desenvolvimento e de compreensão das imunidades que vêm contidas nesse artigo 150, inciso 6º da Constituição. Nós vamos abordar, na aula de hoje, a linha A e a linha B, os seus reflexos e, na próxima aula, nós abordaremos as linhas C e D. Vejam vocês que a Constituição, nessa disposição constitucional, ela diz de modo muito claro, no inciso 6º, que é vedada instituir impostos sobre as entidades, as situações e os bens arrolados nas linhas A a B. O meu primeiro problema, essas imunidades dizem respeito a impostos ou a tributos? Porque é importante nós recordarmos, inclusive faz parte do início da matéria do direito tributário, que tributo a gênero imposto é uma de suas espécies. Nós temos outras espécies tributárias, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhorias, nós temos as contribuições, de um modo geral, sociais, as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, de intervenção no domínio econômico e mesmo a contribuição para o custeio de iluminação pública. E nós temos ainda os empréstimos compulsórios. Então, percebam que nós temos, num primeiro momento, uma discussão sobre o alcance das regras previstas pelo inciso 6º do artigo 150. Diz a Constituição que isso refere-se a impostos, mas há uma discussão, tanto na doutrina como na jurisprudência, no sentido de se interpretar a expressão impostos ali colocados, ali colocado, como tributos. Particularmente, eu gosto de dizer que a interpretação ali, muito embora nós já tenhamos tratado e muito embora eu tenha dito na aula anterior que quando nós trabalharmos imunidades, nós temos que trabalhar a sua interpretação de maneira teleológica, de maneira a promover o fim a que se destina, com relação específica a esse ponto, vejam que a Constituição usa a expressão impostos e eu acredito que deva mesmo ser lido, deva ser interpretado, que aquelas imunidades restringem-se apenas àquela espécie tributária, apenas, portanto, à figura dos impostos. E eu esclareço por quê? Se nós pararmos para pensar, em todos os casos enumerados nas alíneas A, B, C e D, nós vamos nos reparar de um modo geral com situações, com fatos, com, enfim, bens e patrimônio que dizem respeito à esfera particular, o patrimônio, renda, serviços. Isso é realizado pelo particular, isso são fatos realizados pelos particulares. Se nós lembrarmos o conceito inicial de imposto, nós vamos recordar que imposto é aquele tributo cujo fato gerador não depende de uma atuação do Estado, ao contrário, o imposto ele surge porque o indivíduo, o particular, realiza um fato jurídico qualquer que é sujeito à tributação, é aquele tributo que decorre das nossas relações intersubjetivas. Então, a pessoa adquire um patrimônio, a pessoa tem propriedade de bens, imóveis, de veículos, a pessoa oferece rendimentos, tudo isso são, enfim, fatos sujeitos à tributação por impostos. Estou dizendo isso para afastar, desde logo, o alcance dessas imunidades contidas no artigo 150, inciso VI, das demais figuras tributárias. Para restringir isso, para restringir ao que nós vamos desenvolver nesta aula ou na próxima e para compreender que isso diz respeito apenas à figura do imposto, uma das espécies tributárias. Veja vocês que nós vamos encontrar na doutrina e bastante na jurisprudência brasileira, autores que defendem e que, no final das contas, justificam essa posição, dizendo que aquelas imunidades devem ser interpretadas de maneira a prestigiar todas as figuras tributárias. Mas, vejam, eu gosto sempre de usar um breve exemplo para mais aclarar a situação. Imaginem a imunidade contida no artigo 150, inciso VI, a linha B, que é uma da que nós vamos trabalhar hoje, e ela diz da imunidade dos templos de qualquer culto. E o parágrafo IV do mesmo artigo 150 diz que isso diz respeito a patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Pensem que o patrimônio, os rendimentos ou serviços são realizados, são fatos realizados por aquela entidade. Então, diz respeito à sua esfera particular. Agora, pensem se isso pudesse ser estendido a uma taxa. Nós não podemos nos esquecer que a taxa, uma outra figura tributária, ela tem, por fato jurídico, sujeito à tributação, a prestação de serviço público específico e divisível. Então, uma atuação, uma atividade do Estado. O Estado realiza uma atividade em favor do indivíduo e, em contrapartida, exige a taxa. Ou ainda, o particular, desculpe, o Estado, ele exerce o seu poder de polícia. Também é uma atividade do Estado. Vejam que, na situação da taxa, quem realiza o fato sujeito a tributação, é o Estado e não o próprio indivíduo. De maneira que, me parece que, por essas ideias, fica bastante claro que, num primeiro momento, nós temos que restringir o alcance das imunidades previstas pelo artigo 150, inciso 6º, apenas aos impostos. Recordando vocês, novamente, que nós temos outras espécies tributárias, mas que não são alcançadas por esta imunidade. Isso é importante recordar, porque, evidentemente, que ao longo de todo o texto da Constituição, eu vou ter ainda outras disposições constitucionais que dizem respeito a imunidades a taxas, a imunidades a contribuições sociais, imunidades a contribuição de intervenção no domínio econômico. Eu vou encontrar ainda imunidades a impostos muito específicos, imunidade a IPI, imunidade ao ITR, imunidade ao ICMS, imunidade ao ITBI. Então, num primeiro momento, nós estamos trabalhando aqui com uma imunidade genérica, no sentido de que diz respeito a todas as subespécies de impostos. Isso é importante. E não alcança todos os tributos. Muito bem. A primeira das imunidades que nós temos que trabalhar é aquela contida na linha A do artigo 150, inciso 6º da Constituição. O dispositivo diz à literalidade que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado à união, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre, alinear, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. A compreensão inicial a respeito dessa imunidade, ela perpassa por compreender qual é o valor constitucional que está por trás disso daí. Eu disse para vocês, e nós comentamos na aula anterior, que toda imunidade é uma norma finalística. Ela sempre promoverá ou objetivará proteger um valor constitucional qualquer. Ela tem que prestigiar um valor constitucional que é mais caro, que é mais relevante ao ordenamento jurídico. E com relação específica à imunidade que nós agora trabalhamos, a imunidade chamada recíproca, nós temos que recordar que o princípio constitucional, o valor constitucional primordial por trás disso daí, é o princípio federativo. Nós temos que lembrar o que significa o princípio federativo para que eu possa compreender a figura da imunidade e, consequentemente, eu possa compreender a sua extensão e o seu alcance. Vejam que o princípio federativo vem enumerado lá no artigo 1º capítulo da Constituição como fundamento da República Brasileira. A República Brasileira é uma República Federativa. Ele vem repisado como cláusula pétrea lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, de maneira que a federação, ela é uma das vidas mestras do Estado Brasileiro. Isso é importante recordar. Mas, no seu conteúdo, lembrar o que significa a federação, recordar que federação significa autonomia e autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia política. No nosso caso específico, a questão da autonomia financeira, poder legislar para instituir e exigir as receitas para, no final das contas, custear as despesas da entidade federativa, é talvez a mais importante de todas as vertentes da autonomia que envolve o princípio federativo. Porque eu costumo dizer, sem receitas, sem, portanto, a arrecadação dos tributos para que se tenha o abastecimento do erário, para que se tenha o abastecimento do cofre público, não há como haver a autonomia financeira, porque a administração pública não consegue gerir e não consegue cumprir suas obrigações tanto constitucionais como legais. E, evidentemente, ao não conseguir cumprir isso, me parece que isso vai acabar refletindo também no próprio exercício das demais autonomias. Então, nós temos o princípio federativo como o valor primordial por trás da linha A do inciso VI do artigo 150, ou seja, por trás do objetivo, é a finalidade que essa imunidade visa resguardar. Muito bem, eu costumo dizer que essa imunidade não tem muita dificuldade de compreensão, por um motivo simples. Me parece que é suficiente que nós percebamos que se trate de patrimônio, de atividades, serviços, portanto, de renda, os rendimentos, as receitas, enfim, de união, de estados, de distrito federal e dos municípios, e fica evidente a impossibilidade da instituição, e, evidentemente, como consequência, a exigência de impostos sobre essa situação. Muito bem. Então, não haverá imposto sobre a renda, não haverá IPTU, não haverá ICMS, não haverá IPI, enfim, não haverá a incidência de nenhum dos impostos, dos impostos todos previstos no texto constitucional, autorizados, as entidades federativas instituí-los e arrecadá-los sobre o patrimônio, a renda e os serviços das entidades federativas. Até aí, sem nenhum problema, pelo menos essa compreensão inicial. Um segundo ponto, nós temos que recordar, até como consequência da facilidade de compreensão dessas e dessa disposição contida no texto constitucional. É fato de nós estarmos trabalhando com uma imunidade incondicionada, isso é importante recordar. Na aula anterior, eu disse para vocês, olha, nós temos uma diversidade enorme de classificações quanto às imunidades. Uma delas é aquela que adota a questão quanto à fruição, para fruir a imunidade, ora ela será incondicionada, ora ela será condicionada ou condicionável. As incondicionadas, é o caso da imunidade que nós estamos trabalhando nesse momento, ela é aquela que não precisa de qualquer observância de requisitos, de condições que eventualmente estejam previstas na legislação infracondicional, para que sejam fruíveis por parte dos seus destinatários. Basicamente, eu estou dizendo para vocês que a norma constitucional, conforme a doutrina do direito constitucional, ela é autoaplicável, aquela norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Não precisa de uma, de que se estabeleça, de que se complemente o conteúdo normativo. mas, fora a própria linha, nós temos dois parágrafos que estão previstos no artigo 150, os parágrafos segundo e terceiro do artigo 150, que colocam alguma delimitação de alcance com relação a essa imunidade. E esses dispositivos são importantíssimos de serem compreendidos. O primeiro momento, nós temos que recordar o seguinte, nós estamos trabalhando nos parágrafos com autarquias, fundações públicas, essas duas no parágrafo segundo, sociedade de economia mista e empresas públicas, essas duas no parágrafo terceiro. Vejam vocês, então, que para compreender o alcance desses parágrafos e entender em que medida que isso se insere no contexto da imunidade recíproca, que é essa que nós estamos trabalhando, da linha A, do inciso VI do artigo 150, eu tenho que compreender as figuras e o regime jurídico da administração indireta. Então, nós já estamos, vejam vocês, nós precisamos não apenas das informações condicionais, nós precisamos não apenas das informações tributárias, mas nós precisamos também, nesse ponto, de informações de direito administrativo. Se eu não tiver a compreensão, no mínimo, de como a administração pública se perfaz, e especialmente, nesse nosso caso, a administração indireta, eu vou ter uma certa dificuldade de compreensão da extensão e do alcance dos parágrafos segundo e terceiro. Nós sabemos que autarquias e fundações públicas são entidades da administração indireta, são terceiros criados pelas entidades federativas, com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, e que são criados, surgência, regime jurídico de direito público. Costumo dizer que é como se fosse o próprio Estado, só que por meio de entidades distintas dele, da própria entidade política. As autarquias e as fundações são criadas para prestação, de um modo geral, para prestação de serviços públicos, e funcionam como se fosse a própria entidade, perante os seus destinatários, mas com uma personalidade diferente. O ponto de toque, o ponto principal na compreensão disso, é que essas autarquias e essas fundações públicas, elas são sujeitas a regime jurídico de direito público. Consequência disso, vem a Constituição, no artigo 150, parágrafo segundo, e guardando, evidentemente, coerência com outros dispositivos que ela traz, que, no final das contas, sujeita essas entidades ao regime jurídico de direito público, e diz todo o seu processo de instituição, de criação, como que devem ser tratados, mas vem a Constituição, no artigo 150, parágrafo segundo, e confere a essas entidades, com relação a seus respectivos patrimônio, renda e serviços, a imunidade que vem enumerada na linha A do inciso sexto do artigo 150. Ou seja, o parágrafo segundo, estende a autarquias e fundações públicas, aquela imunidade a impostos sobre patrimônio, sobre a renda ou sobre serviços, que já vem enumerada na linha A e que foram deferidas às próprias entidades federativas. Percebam que nós temos aí apenas essas duas entidades da administração direta enumeradas. Aqui é importante um parêntese para compreender. É interessante, inclusive, colocar um exemplo para que seja viável essa identificação. Uma universidade federal, a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela é uma fundação criada pela União, fundação pública, portanto, de modo que o seu patrimônio, o campus e os imóveis que ela possuem são imunos à tributação por impostos, por exemplo, pelo IPTU. Os seus rendimentos, todas as receitas que ela ofere, sob qualquer aspecto, são imunos à tributação por impostos via imposto de renda. Então, percebam que essa é uma fundação pública e, como tal, ela não se sujeita à tributação por impostos justamente por decorrência da imunidade contida na linha A do inciso 6 do artigo 150, que é estendida por força do parágrafo 2º. Uma autarquia, um exemplo de uma autarquia pública qualquer, vejam, por exemplo, o INSS. O seu patrimônio, os seus rendimentos e o seu serviço, como autarquia pública federal, também não se sujeita à tributação por impostos, porque é o próprio Estado. Só que, por outro lado, eu vou ter, no parágrafo 3º do artigo 150, outras duas entidades da administração indireta, que não se confundem com as autarquias e fundações previstas pelo parágrafo 2º, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Estas, para que se compreenda o alcance das imunidades, deve-se recordar que elas são sujeitas a um regime jurídico, que eu costumo dizer que é um regime jurídico híbrido, porque, em parte, ela se sujeita a regime jurídico de direito público e, em parte, ela se sujeita a regime jurídico de direito privado. Especificamente, na parte em que ela se sujeita a regime jurídico de direito privado, vejam que esse dispositivo condicional do parágrafo 3º do artigo 150, que, vejam vocês o que eu vou dizer, não estende a imunidade a essas entidades, ou seja, o seu patrimônio, os seus serviços, os seus rendimentos são sujeitos à tributação por impostos. A Constituição faz isso justamente para guardar coerência com outro dispositivo que está lá nos parágrafos do artigo 173, e que diz que essas entidades serão criadas para que o Estado explore o exercício de atividade econômica. Em outros termos, quando o Estado resolver atuar na atividade econômica com o objetivo de lucro, ele deverá fazê-lo por meio da criação de empresas públicas e sociedade de economia mista. Quando isso acontece, vejam vocês, essas entidades estatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas atuam no bojo das atividades econômicas, elas estão sujeitas ao princípio da livre concorrência, elas concorrem no mercado econômico com outras entidades, porém, de natureza privada, e faz o que a Constituição no artigo 173, se eu não me engano, parágrafo 2º, ela diz o seguinte, olha, quando isso acontecer, essas entidades se sujeitarão às mesmas obrigações de direito civil, de direito previdenciário, de direito tributário, de direito trabalhista e de direito empresarial. Ou, em outras palavras, ele está dizendo, quando o Estado resolver atuar no âmbito das atividades econômicas com o objetivo de lucro, ele deverá criar entidades específicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, e estas, porque, no final das contas, atuam como particular, elas não poderão se sujeitar, desculpe, elas estarão sujeitas à tributação por impostos como se o particular fosse. Então, nós temos uma delimitação. Vejam vocês que eu tenho a imunidade das próprias entidades políticas, que, por força do parágrafo 2º do artigo 150, é estendida a autarquias e fundações públicas. Basicamente, nós podemos concluir que, no final das contas, então, autarquias e fundações, as próprias entidades federativas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, são e menos a tributação por impostos. Por outro lado, eu tenho sociedades de economia mista e empresas públicas, que, muito embora entidades da administração indireta, porque exercem atividade econômica com vistas ao lucro, porque concorrem, portanto, no mercado, elas estão sujeitas, como qualquer particular, à tributação por impostos. Vão ter que pagar imposto de renda, vão ter que pagar IPTU, vão ter que pagar IPVA, enfim, todos os impostos que oneram o seu patrimônio, os seus rendimentos e o seu serviço. Até aí, o problema é tranquilo. Só que a questão é que, ao longo do tempo, e principalmente em vista da nossa legislação administrativa, nós vamos deparar, especialmente também em vista de algumas disposições constitucionais, nós vamos deparar com duas situações que são muito preocupantes. A primeira delas, inclusive, levou a um posicionamento por parte da Suprema Corte, que é até recente, é o fato de algumas empresas públicas, algumas empresas públicas, realizar a prestação de determinados serviços públicos, só que esses serviços públicos são exercidos a título de monopólio. Qual que é a consequência disso? Num primeiro momento, nós vamos recordar que a empresa pública, assim como a sociedade economista, deve se sujeitar à tributação por impostos. Só que estas em especial, essas que exercem e prestam serviços públicos mediante monopólio, que é deferido pelo próprio texto constitucional, especialmente eu estou me referindo a Correios, a Infraero, que são dois exemplos bastante recorrentes, estes, muito embora empresas públicas, eles estão sendo tratados, na jurisprudência da Suprema Corte, como entidades imune à tributação por impostos. Olha o nosso problema, então. Muito embora se tratem de empresas públicas que, em regra, por força da previsão do artigo 150, parágrafo 3º, deveriam recolher impostos sobre seu patrimônio, renda ou serviços, aquelas empresas públicas que prestem serviços públicos mediante monopólio, mediante a outorga do monopólio por parte do texto constitucional, estas não poderão ser tributadas por impostos. Elas recebem, por extensão do próprio artigo 150, inciso 6, alínea A, a imunidade dita recíproca que o dispositivo prestigia e estabelece. Nós temos, então, aquela velha ideia de que toda regra tem uma exceção e toda exceção sempre nos vamos encontrar uma breve exceção. Por que nós estamos pontuando isso? É importante lembrar, com relação a isso tudo, que o texto constitucional trouxe algumas circunstâncias, alguns serviços que são delegados à exploração mediante monopólio da própria União. E, nesses casos, e eu estou dando aí o exemplo para vocês dos Correios e da Infraero, especificamente, nesses casos, foram criadas a legislação ao instituir e ao criar essas entidades, as criou por meio de empresas públicas. Em outras palavras, utilizou-se, ao tempo da sua criação, uma entidade da administração indireta que, basicamente, deveria ser destinada à exploração de atividade econômica. Muito bem, se eu fizesse só essa leitura superficial, se eu olhasse apenas pelo fato de essas entidades caracterizarem-se como empresas públicas, evidentemente que eu chegaria à conclusão de que elas não deveriam receber o benefício monitório e, consequentemente, deveriam se sujeitar ao pagamento de impostos. Fato foi, e especialmente com relação aos Correios, que com o surgimento, com a entrada em vigor da Lei Complementar 116 de 2003, que colocou os serviços de Correios como serviços sujeitos à tributação pelo ISSQM, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza de Competência dos Municípios, isso criou-se um impasse, no sentido de que os municípios brasileiros pretenderam tributar os serviços dos Correios, ao passo que, de outro lado, os Correios defendiam se tratarem de empresas, de entidades imunes à tributação por impostos. E, vejam vocês, a alegação dos municípios restringia-se apenas a dizer, bom, mas os Correios, em primeiro lugar, são empresas públicas e, secundariamente, os seus serviços vieram expressamente previstos na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116. Diz a Suprema Corte, ao apreciar o caso, mas veja bem, nós estamos diante na situação de uma prestação de serviço mediante monopólio. Ele não há, por parte dessa empresa pública, concorrência. Ela não atua no mercado, ela não disputa o mercado econômico com quem quer que seja, ela exerce essa atividade mediante monopólio. Em outras palavras, como não há concorrência, não há por que ela também se sujeitar ao regime jurídico do direito privado. Em outros termos, não há por que se sujeitar, portanto, à tributação por impostos. De maneira que eu tenho que, então, tomar um certo cuidado. Embora a Constituição diga que empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas à tributação por impostos e, portanto, não recebem a proteção imunitória da linha A do inciso 6 do artigo 150, eu tenho que olhar caso a caso para poder bem compreender essas ideias. Existe um segundo problema, um pouco mais simples do que esse, que diz respeito ao fato dessas entidades imunes, elas explorarem o seu próprio patrimônio. Muitas fundações públicas, muitas universidades que foram constituídas como fundações públicas, elas recebem, ou elas são detentoras de patrimônio imobiliário muito grande. O que elas fazem com esse patrimônio imobiliário? A maioria delas explora o seu patrimônio, ou seja, elas alugam a particulares, a terceiros, enfim. O fato dessas entidades realizarem essa alocação do seu patrimônio, explorarem o seu patrimônio, ela faz com que essa entidade perca a característica da imunidade? Eu digo para vocês, absolutamente. A pergunta é muito simples, a quem pertence o patrimônio? O patrimônio pertence à entidade imune, o patrimônio pertence à fundação, o patrimônio pertence à autarquia, o patrimônio pertence à própria União, Estado, Distrito Federal ou Município. Sendo estes o proprietário do patrimônio, evidentemente que eles estarão abarcados pela proteção imunitória. E aqui eu recordo a vocês o que eu disse na aula anterior sobre a interpretação teleológica e o fato de as imunidades serem normas finalísticas. Vejam vocês que, no final das contas, a intenção do legislador constituinte ao estabelecer a imunidade das entidades federativas era não permitir que outras entidades federativas interferissem na sua autonomia financeira, interferissem no seu na sua liberdade federativa. Vejam, então, que se se permitir que o legislador ordinário tributante institua e exija um IPTU, um IPVA, um ITR, enfim, sobre o patrimônio imobiliário ou de automóveis dessas entidades, seria a própria legislação infracondicional contornando a disposição do texto constitucional mediante o uso de um subterfúgio, o fato de essa entidade explorar o seu patrimônio e alugar a terceiros. O que eu quero que fique claro, e eu recordo o que eu disse na aula anterior, é que, como nós estamos trabalhando com imunidades, nós estamos trabalhando com as normas de incompetência. Essas entidades que são abarcadas pela chamada imunidade recíproca, elas já foram colocadas fora do âmbito da tributação por parte do terço constitucional. Significa que o legislador, quando instituiu o tributo, já o faz sem abarcar aquelas imunidades, sem abarcar aquelas entidades, sem abarcar o patrimônio, os rendimentos ou serviços das entidades federativas e das entidades da administração indireta que recebem a proteção imunitória. Mais do que isso, seria também um subterfúgio imaginar que o legislador ou mesmo o aplicador do direito, a autoridade administrativa, ao aplicar a lei tributária, usar como justificativa, para afastar o benefício imunitório, o fato de aquelas entidades realizar ou firmar contratos particulares com terceiros. A Constituição não colocou nenhuma condição à fruição da imunidade, lembre que eu disse que se trata de imunidade incondicionada, logo, evidentemente, nem autorizou que se coloque essas condições, não cabe nem ao legislador, tanto menos ao intérprete, estabelecer esses condicionamentos para diminuir o alcance e afastar a imunidade. Percebam, então, no primeiro momento, que nós temos aí esses problemas a respeito do artigo 150, inciso VI, a linha A. Por outro lado, eu vou ter ainda uma segunda imunidade que nos interessa, e essa, ela é talvez a mais problemática de todas aquelas enumeradas nas alíneas A, B, C e D do inciso VI do artigo 150. É a imunidade que nós vamos chamar de imunidade religiosa, ou alguns também chamam as imunidades dos templos de qualquer culto. Vejam que o artigo 150, inciso VI, a linha B, ele diz que os templos de qualquer culto, sobre eles, é vedado instituir impostos com relação a patrimônio e renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais, como complementa o parágrafo 4º do artigo 150 do texto constitucional. Primeiro ponto, eu sempre gosto de começar a respeito da sala fazendo uma pergunta, o que significa templos de qualquer culto? Vocês já pararam para pensar? Templos de qualquer culto? Eu sempre, reforçando essa pergunta, eu sempre digo, vocês acreditam mesmo que o texto constitucional se preocuparia com coisas? Coisas no sentido de uma construção, uma edificação, com um tijolo, com cimento? Eu acredito que essa não seja a interpretação mais adequada. Estou dizendo para dar já de início a compreensão da expressão templos de qualquer culto, de maneira que eu possa ditar o alcance dessa imunidade aí colocada. Porque vejam vocês, de um modo geral, as entidades federativas e especialmente os municípios, têm realizado uma interpretação quase que literal desse dispositivo, dizendo que os templos de qualquer culto a que alude o dispositivo constitucional e que recebe o benefício imunitório, seriam apenas as edificações. Por outro lado, a doutrina de jurisprudência, normalmente a jurisprudência do STF, tem dito e vem repisando isso já há mais de 30 anos, dizendo o seguinte, olha, nesses casos, os templos de qualquer culto a que alude o texto da Constituição, mesmo tanto na Constituição atual como nas anteriores, não diz respeito às edificações. Nós estamos falando ali no final das contas da própria entidade religiosa, da própria igreja, como alguns costumam dizer. Eu digo que é muito fácil compreender a expressão templos de qualquer culto para ditar o alcance e a compreensão dessa imunidade, se nós lembrarmos daquelas ideias iniciais, mas de uma ideia principal, que toda imunidade é norma finalística e ela objetiva proteger um valor constitucional mais relevante. Nesse caso, se nós recordarmos o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, tem uma disposição expressa que assegura a liberdade de crença e de culto religioso. Nós estamos trabalhando, portanto, por meio da imunidade dos templos de qualquer culto, não apenas com relação à edificação, à construção em si. Nós estamos trabalhando com a própria entidade religiosa e com a garantia de o Estado não interferir, como ele não interfere desde a proclamação da República, em que se apartou o Estado da religião, mas de o Estado não interferir no nível de exercício das entidades religiosas. Então, percebam vocês que, em um primeiro momento, essa é a nossa ideia. Não posso restringir, não posso apequenar o conceito de tempos de qualquer culto previsto na Constituição para diminuir o alcance da imunidade. Se eu me esquecer que, por trás da expressão tempos de qualquer culto tem a liberdade religiosa como valor a ser protegido, evidentemente que a minha interpretação vai ser restrita. Segundo ponto, nós não podemos esquecer que se trata de uma imunidade incondicionada. Assim como a primeira, a Constituição não coloca nenhuma condição para a fruição dessa imunidade. Ela diz, no parágrafo 4º do artigo 150, que essas imunidades aos impostos alcançará patrimônio, renda serviços vinculados às finalidades essenciais das instituições religiosas. O que eu quero dizer com isso? Muita gente tem interpretado essa disposição como se as entidades religiosas precisassem fazer prova de que o seu patrimônio, os seus rendimentos ou os seus serviços estejam ou estão vinculados às suas finalidades essenciais. Ora, me parece muito claro que toda entidade religiosa, ela exerce a sua finalidade essencial vinculada justamente aos seus objetivos sociais. Por que é criado e para que é instituída uma entidade religiosa qualquer? Ela tem a intenção de explorar atividades econômicas? O objetivo dela é exercer atividades econômicas com objetivo de lucro? Absolutamente. O fato de ela possuir patrimônio, o fato de no final do exercício financeiro, aquela entidade religiosa possuir um resultado positivo no seu caixa, que alguns podem chamar de lucro contábil? Isso significa que ela tem objetivo de lucro? Ou em outras palavras, as pessoas, indivíduos, se tornam mais ricos ou transferem essas riquezas para as suas esferas pessoais por meio dessas entidades? Então, não me parece que seja essa a ideia inicial. Eu tenho que recordar que esse vinculado às finalidades essenciais conforma o inciso VI, a linha B do artigo 150. E por conta disso, como nós estamos trabalhando ainda no plano constitucional, nós estamos trabalhando no âmbito das competências e nós estamos trabalhando com aquela delimitação, com aquele desenho daquele quadro da tributação, é evidente que não cabe às entidades religiosas, não cabe aos, vamos colocar entre aspas, templos de qualquer culto, fazer prova de que o seu patrimônio, os seus rendimentos ou os seus serviços estão vinculados às suas finalidades essenciais. Estou dizendo isso porque nós temos visto várias, uma jurisprudência muito acentuada de tribunais estaduais, dizendo que cabe a essas entidades fazer prova de que o seu patrimônio, os seus rendimentos ou o seu serviço estão vinculados às finalidades para fruir a imunidade, como se aquela condição fosse condições para fruição de um benefício condicional, como acontece, por exemplo, com uma isenção, quando não é. Vejam vocês, e eu repito, essa disposição do parágrafo 4 tem que ser entendida em conformidade com a linha B do inciso 6º e tem que ser entendida em conformidade com o valor condicional da liberdade de culto religioso. Vejam que, novamente, foi desenhado o quadro da tributação com as entidades religiosas fora do alcance tributário. Se as entidades federativas pretendem tributar as entidades religiosas, e evidentemente cabe a elas demonstrar essa desvinculação do patrimônio, dos rendimentos e dos serviços às entidades, às suas finalidades essenciais, quando ela faz isso, de fato ela está demonstrando que não se trata de uma entidade religiosa. Na verdade, percebam, só formalmente, só no papel seria uma entidade religiosa, quando eu, de fato, ela se trataria de uma instituição com objetivo de lucro. Estou dizendo, por tudo isso, que nós estamos trabalhando aí, quando nós falamos da imunidade das entidades religiosas, na imunidade dos templos de qualquer culto, estou dizendo que, a priori, de um modo apriorístico, essas entidades estão fora da tributação. Se o poder público comprovar que aquelas entidades estão desvirtuando as suas finalidades, e, portanto, perderam a característica de entidade religiosa, aí elas passam a se sujeitar à tributação. Mas não porque houve a mera e tão só desvinculação, e sim porque, na verdade, só formalmente ela é uma entidade religiosa, mas, de fato, ela não tem essa característica. Afinal de contas, nós dissemos no início, toda entidade religiosa, um objetivo é lucro, toda entidade religiosa, ela tem uma finalidade essencial que é definida no seu estatuto constitutivo, é o seu objetivo primaz. Então, não tem como pressupor que, a priori, ela seja tributável para só depois a perqueria da imunidade. Seria inverter a lógica e a ordem do sistema tributário do ciclo de positivação, que eu disse para vocês na aula anterior, como nós estamos trabalhando com imunidade, ela está no plano anterior à instituição do tributo. Primeiro, foi colocado a entidade religiosa como sujeito não possível de sofrer o ônus tributário, e só depois disso, fora feito esse desenho desse quadro da tributação, é que dentro desse quadro poderá as entidades federativas editar a lei. Eu costumo dizer, gente, se nós estamos com um quadro, é como se as entidades religiosas estivessem fora do quadro da tributação. Só pode ser tributado o que está aqui dentro, o que está aqui fora não pode sujeitar-se à tributação. Situação particular, e já caminhando para o final, diz respeito, e bastante, que é o grande problema, ao fato de o patrimônio, principalmente o patrimônio imobiliário dessas entidades, eles serem especialmente destinados a aluguel. É muito comum que entidades religiosas sejam detentoras de grandes e de boa quantidade de bens imóveis, nas mais diferentes cidades. Em muitos dos casos, esses imóveis são alugados para terceiros, para particulares, até para outras entidades. Em muitos desses casos, nós não temos uma construção, nós não vamos encontrar uma edificação sobre aqueles imóveis. É o fato de haver esse aluguel que implica na descaracterização da afetação do patrimônio à finalidade essencial? Eu digo para vocês que absolutamente. E não estou sozinho nesse posicionamento, vejam vocês que a maioria da doutrina do direito constitucional é o tributário brasileiro. E também a própria Suprema Corte já vem dizendo, desde há muito, que o fato de haver o aluguel não descaracteriza a entidade religiosa. Até porque, eu recordo com a ideia da imunidade, que a imunidade impede a tributação. Ou seja, se ela impede que seja estabelecido um tributo, ou seja, que seja transferido do particular ao patrimônio público, a título de tributo, parcela do patrimônio do indivíduo, se ela está impedindo, portanto, isso, ela quer, no final das contas, ela é imunidade, ela quer que seja mantida na esfera patrimonial daquele indivíduo, e no nosso caso, o indivíduo é a entidade religiosa, seja aquele patrimônio seja mantido. As entidades religiosas tanto mais alcançarão e tanto mais realizarão seus objetivos, quanto mais, evidentemente, ela tiver condições de se manter, condições financeiras, condições patrimoniais, para o desenvolvimento e com vistas à concepção das suas finalidades. Percebam, então, que há a necessidade de compreensão dessas ideias a partir dos valores que elas visam proteger. Existe um detalhe, a Suprema Corte tem uma súmula, aqui a súmula 724, que eu comentei em passam na aula anterior, onde essa súmula diz que o fato do aluguel do patrimônio não descaracteriza a imunidade. A questão é que essa súmula foi editada com base no artigo 150, inciso 6, a linha C, que diz respeito à imunidade de instituições educacionais ou assistenciais sem fins lucrativos, os partidos políticos e as entidades sindicais dos trabalhadores. Mas digo para vocês, essa súmula foi editada e ela é plenamente aplicável ao caso das entidades religiosas, religiosas, por conta, justamente, do fato de essa súmula ter sido editada pelo STF, com vistas a dar o significado, com vistas a dar, portanto, a dimensão do parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição. E se vocês olharem lá no parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição Federal, ele refere-se tanto às entidades previstas nas alíneas B, que, no caso, os templos de qualquer culto, como as entidades previstas na linha C, que originou a referida súmula. Estou dizendo, então, que, embora a súmula tenha sido editada para tratar do tema do aluguel dos bens imóveis relacionados a entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos, partidos políticos e entidades sindicais dos trabalhadores, ela também é absolutamente aplicável ao caso dos templos de qualquer culto, enfim, das entidades religiosas. Mas, dito tudo isso, é importante a gente também abrir um pouquinho para perguntas, para ver se os alunos aqui presentes compreenderam a matéria e se têm interesse de formular algum tipo de questionamento. Pessoal, fiquem à vontade para formular os questionamentos. Professor, caso não houvesse, e para eu estar te lhe falando, né, a imunidade tributária referente às entidades religiosas, qual seria o fato gerador que sujeitaria a cobrança dessa tributação? E qual ente federativo estaria incumbido a princípio de realizar essa tributação? A pergunta do Altair é pertinente. Vejam vocês, primeiro que a gente tem que compreender que a delimitação da regra de imunidade dos templos de qualquer culto, ela envolve tanto a linha B do inciso VI do artigo 150 como o próprio parágrafo IV. Percebam, então, que se nós olharmos, fizermos uma análise sistemática desses dois dispositivos, nós vamos perceber, em primeiro lugar, que diz a Constituição que é vedado instituir um imposto sobre patrimônio, rendimentos ou serviços. Para que fique bem claro, os fatos geradores que você diz seriam aqueles realizados pela própria entidade religiosa. Então, a entidade religiosa poderia exercer, poderia realizar a propriedade do bem imóvel, a entidade religiosa poderia realizar a propriedade de veículo automotor, a entidade religiosa poderia realizar a aquisição de rendimentos. Todos esses são fatos sujeitos à tributação por impostos. Só que, detalhe relevante, cada fato gerador desse gera a competência de uma entidade federativa. Com relação ao patrimônio imobiliário, gera a competência dos municípios via IPTU. Com relação ao patrimônio de veículos automotores, gera o IPVA de competência dos Estados. E com relação aos rendimentos, por exemplo, gera a competência da União para a tributação. Então, o que atrai a possibilidade de uma ou outra, ou que atrairia, melhor dizendo, uma entidade de uma ou outra entidade federativa de instituir e exigir esses impostos, seria justamente o fato jurídico tributável realizado por essas entidades religiosas. Mas, vejam vocês, que pela circunstância de a Constituição não permitir que essas entidades sofram o impacto da tributação, os fatos que elas realizam, propriedade de veículos, propriedade de bens, rendimentos, são fatos, por assim dizer, não sujeitos à tributação. Perfeito? A senhora tem outra pergunta? Sim. Professor, a chamada imunidade recíproca, ela alcança todas as entidades da administração direta? Boa pergunta. É importante nós recordarmos que a administração pública, de um modo geral, nós temos as entidades federativas, em si, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E cada uma delas é formada ou é caracterizada pela própria administração direta, como pela administração indireta. Nas entidades da administração indireta, que nós temos quatro entidades muito características e muito bem detalhadas pela legislação, somente duas delas, a priori, estão imunes à tributação por impostos por força da chamada imunidade recíproca. São elas as autarquias públicas e as fundações mantidas pelo poder público. Nós temos ainda duas outras entidades da administração indireta, que são a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Se nós olharmos, de regra e a priori, essas entidades não estão sujeitas, ou melhor dizendo, não recebem o benefício imunitório, ou em outras palavras, melhor dizendo, elas estão sujeitas à tributação por impostos. Só tenho um detalhe. Por força de particularidades na prestação de serviço por parte dessas entidades, especialmente aqueles serviços que são prestados mediante monopólio, nessas circunstâncias a jurisprudência definiu, e vem definindo, que pelo fato de não haver concorrência, pelo fato de não haver, portanto, exploração propriamente da atividade econômica, embora empresas públicas, elas recebem a proteção imunitória, e portanto, essas empresas públicas, exemplo disso são os Correios e a Infraero, elas não sofrerão impacto da tributação por serem imunes por extensão da linha A do inciso VI do artigo 150. O senhor tem alguma pergunta? Tem sim, professor. O fato das entidades religiosas explorarem o seu patrimônio em si, isoladamente, afastam a imunidade? Perfeito. Veja, absolutamente, o fato da exploração do patrimônio, o fato, às vezes, da consecução de alguns serviços, de algumas atividades econômicas, por exemplo, venda de determinados objetos, afastará a imunidade tributária das entidades religiosas. Primeiro porque a Constituição não colocou condições para a função desse benefício imunitório. Ou seja, se a Constituição não colocou, evidentemente, é princípio como exemplo direito que não cabe ao intérprete colocar o condicionamento onde não há a previsão. Mais ainda, não é só a existência de um aluguel, de uma venda, enfim, de um contrato particular, com qualquer natureza que seja, que descaracteriza a entidade religiosa como entidade religiosa, e, portanto, como tal, insujeita à tributação por impostos. Isso é importante, até porque, há pouco eu estava comentando com vocês, existe já até uma súmula do STF, que é a súmula 724, que trata desse tema especificamente com relação ao aluguel. Agora, vejam vocês, eu me recordei de por que não há uma súmula, por parte da Suprema Corte, seja a súmula de jurisprudência, seja a súmula vinculante, que, em definitivo, coloque estes termos, que, em definitivo, enfim, ela defina os limites da interpretação da expressão templos de qualquer culto. E eu digo para vocês, porque, no final das contas, cada caso é um caso. Muito embora, às vezes, formalmente, a entidade religiosa seja constituída como entidade religiosa, é possível afastar essa característica por meio, evidentemente, de comprovação por parte da entidade federativa respectiva, que aquilo está sendo utilizado como mecanismo a tornar indivíduos, a realizar a transferência de riqueza para indivíduos. Então, nessas situações, nesses termos, me parece que a edição, às vezes, de uma súmula nesse sentido, restringiria bastante a própria possibilidade de apreciação do Poder Judiciário para apreciar casos a casos, conforme fosse necessário. Mas, reforça, a priori, todas as entidades religiosas, o seu patrimônio, independentemente de estar sendo explorado, ser destinado a aluguel ou não, elas são imunes à tributação por impostos. Então, vejam vocês, nós tivemos aqui algumas perguntas vinculadas a essas duas primeiras imunidades, e elas bem refletem os problemas que envolvem a questão da imunidade recíproca trazida pela linha A e o problema da imunidade religiosa trazida pela linha B. Percebam vocês, então, que para solucionar esses problemas, pelo menos, para justificar e fundamentar as minhas respostas, eu invalio daquelas ideias iniciais que nós tivemos na aula anterior, onde nós estabelecemos a necessidade de interpretação teleológica, o fato de a imunidade ser, portanto, normas de natureza finalística. Então, para nós fecharmos esse tópico, nós fecharmos a aula de hoje, é importante nós recordarmos os pontos principais que foram desenvolvidos ao longo dessa aula. Primeiro deles, nós estamos trabalhando no artigo 150, inciso 6, com imunidade a impostos. Elas não abarcam as outras figuras tributárias, ou seja, taxas, contribuições de melhoria, contribuições e os empréstimos compulsórios. Segundo, especificamente com relação à linha A, do inciso 6, do artigo 150. Nós estamos ali trabalhando com a figura da imunidade recíproca, estabelecida pelo legislador constituente, visando resguardar e proteger e garantir o princípio federativo, impedindo que as entidades federativas tributem por impostos umas às outras. Ela alcança patrimônio, renda ou serviço dessas entidades. Ela é extensível às autarquias e fundações públicas, com relação a seus patrimônios, às suas rendas e seus serviços. Ela não é extensível às entidades denominadas de sociedade de economia mista e empresas públicas, ressalvado o caso de essas empresas públicas prestarem serviços públicos mediante monopólio. Com relação à linha B, nós estamos diante da expressão templos de qualquer culto, como uma expressão utilizada para designar o valor constitucional da liberdade religiosa e de crença. Nós estamos trabalhando com uma imunidade incondicionada na linha B, ou seja, não precisa de observância de condições para a fruição dessa imunidade. Mas essa imunidade abarca patrimônio, renda ou serviços vinculados às finalidades essenciais dessas entidades. Nós temos uma súmula vinculante, desculpa, uma súmula de jurisprudência, a súmula 724 da Suprema Corte, do STF, que trata justamente da circunstância de haver aluguel, enfim, exploração do patrimônio da entidade religiosa. E isso não descaracteriza a figura de entidade religiosa para suportar o benefício imunitório. E com tudo isso, nós temos essas ideias gerais a respeito dessas duas primeiras imunidades. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês na aula de hoje, recordá-los de que, se quiserem formular qualquer questionamento, qualquer pergunta a respeito do tema, eu encaminho um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Lembro que tem que aludir exatamente, aludam ao professor, professor Glauco do Baxerce de Aguiar, aludam à aula número 2, imunidades tributárias parte 1, no e-mail para detalhar, para que possa ser encaminhado. Quem quiser rever a aula, pode acessar o canal do Saber Direito no YouTube, no site www.youtube.com.br saberdireitoaula, tudo junto. E eu gostaria de convidar vocês para a próxima aula, inclusive, e também para lembrá-los que nós temos outros programas vinculados ao Saber Direito, que é o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate. Chamo vocês, convido vocês para assistir conosco, e eu tenho certeza que será bastante interessante. Agradeço a atenção, muito obrigado. E aí Agradeço a atenção, muito obrigado. E aí Tchau, tchau.